Galera gamers do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamer Nara, eu queria mostrar pra vocês gamers, que eu comprei esse jogo para o meu Xbox 360, não, para o meu Xbox One, e comprei esse jogo aqui no meu One, e tava 5,70 se não me engano na PSN, na live, aí eu, eu comprei pelo preço, viu galera? E esse é a adquirição de Diego Gamer, mais um jogo mídia digital para vocês aí, para o nosso Xbox One, mais um presentinho para ele, valeu? E é isso aí galera, logo vai ter vídeo desse jogo aí no canal, beleza? Até a próxima, tchau!